De onde vem sua força, como mantém sua fé Quando se sente sozinho te tratam como ralé É consequência, eu destino, eles perguntam quem é Sou quem apanha da vida e permanece de pé Se é meu sonho eu alcanço, cê sabe que eu não me canso Desde moleque treinando nas sombras o meu recanto Imbuindo minha cadana sem trevas, concentração No corte dimensional, demônios me temerão Impulso da morte eu vou me preparar Demônio mal de teu vou te eliminar Na zona de mana não vai escapar Eu te desintegro, basta eu apontar É pela honra, os Július que confiam em mim do reino clove Eu tenho que ser o salvador demônio rosa Hoje eu te mostro quem eu sou, me tornei forte Meu corpo foi blindado na zona de mana Com centena energia, vamos lá esse demônio Hoje eu tenho que eliminar uma certeza Impulso da morte vai levar meus companheiros Yaminsuke Hiro vai salvar quem já provou Do gosto amago de um abismo sem fim, você chorou A vida é essa, aprenda com essa dor E mesmo se isso desmoronar Existe alguém pra te salvar Na sombra a força pra lutar Caçando demônios vou matar Acho que eu tenho um dever bem maior Vou lutar e usar toda a escuridão Embuindo a katana usando as trevas Só um movimento traz devastação Corpo e mente sempre em sintonia Em toda batalha o efeito na mão O estrangeiro mais bravo da cena Respeita a potente desse campeão É pela honra, os Július que confiam em mim do reino clove Eu tenho que ser o salvador demônio rosa Hoje eu te mostro quem eu sou, me tornei forte Meu corpo foi blindado na dozona de mana Constante energia, vamo lá esse demônio Hoje eu tenho que eliminar uma certeza Impulso da morte vai levar meus companheiros Yaminsuke Hiro vai salvar De onde vem sua força, como mantém sua fé Quando se sente sozinho te tratam como ralé É consequência o destino, eles perguntam quem é Sou quem apanha da vida e permanece de pé Se é meu sonho eu alcanço, cê sabe que eu não me canso Desde moleque treinando nas sombras O meu recanto imbuindo minha katana Sem trevas concentração no corte dimensional Demônios me temerão Tents considerando um desenho Jáuhan uma amgesch shampoo Se inscreva. 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 Se inscreva.